Pronto, estamos voltando Esperar o Arthur entrar aqui pra gente Voltando na live com o Arthur Cadê o povo? Enquanto o povo volta É muita pergunta, né, pessoal? É muitas dúvidas que a gente tem Arthur, visualizar Pronto Isso aí, querido Então, bom, acho que é isso, né? Acho que é reforçar essa importância aí Da gente tomar os cuidados das pessoas irem Irem na rua só em caso realmente de necessidade Pra alguma coisa, ou que você tem que comprar alguma coisa Ou que você tá passando por alguma necessidade E você precisa ir Mas tentar ficar em casa o máximo de tempo possível Pra que a gente possa passar por isso logo, né? Porque eu acho o seguinte, eu acho que Quanto mais a gente demorar Pra todo mundo entender Isso Mais tempo a gente vai ter que ficar em casa, né? Algumas pessoas vão ficar em casa Se tiver uma galera que não tá ficando Então é importante que a gente Respeite isso Pra que a gente possa passar por isso logo E acabar isso de uma vez por todas Porque senão vai ser complicado Agora, respondendo a... A pequenininha ali Respondendo essa pergunta sobre a... O filme O filme, na verdade, ele era pra sair agora No segundo semestre Com essa loucura toda Vem cá, pequena, pra você aparecer Vem cá, meu Deus Vem cá, vem Vem cá Aqui, ó Oi Oi Oi, princesa Sofia Cadê o dente da Sofia? Mostra o dente Ai, que linda Meu Deus Que coisa linda Manda beijo Beijo, Safi Ai, que linda Meu Deus Que coisa fofa Vai com a mamãe agora Beijo Vai lá ver o moço Então é... Beijo pra Maíra aí também Tá, tá te mandando um beijo Manda outro Então... Então é isso Eu acho que o negócio do filme Era pra ele ter saído Na verdade, era pra ele ter saído já E aí a distribuidora Todo mundo, né Globo Filmes Decidiu fazer Acho que no segundo semestre, né E aí agora com isso tudo Eu já não sei se isso vai acontecer Porque a gente não sabe Quanto tempo vai durar Mas o filme tá pronto A gente já assistiu Alguns trechos Ele tá demais O filme tá demais Ele tá muito engraçado Tá incrível Tá incrível Eu quero muito que as pessoas Possam assistir Quanto mais Que legal Acho que vai demorar um pouquinho Infelizmente Mas vai valer a pena Quando as pessoas Puderem assistir Elas vão gostar E o filme já tá só pra criança Gente Desculpa interromper Arthur O pessoal tá desesperado Salva a live Salva a live Eu já salvei a outra Fiquem calmos A outra live já está salva Tá, queridos? E aí como eu tava falando A gente vai salvar A gente vai baixar E postar no Instagram Arroba Lume Voz Ok? Show Depois vocês vão lá Sigam a gente E vocês podem ver a live lá do Arthur Completa Legal Desde o início Do início da outra Tá bom? Continue, querido Não, acho que é isso Acho que eu também tô nessa ansiedade Pra caramba De ver o filme De ver como é que ficou O resultado final Mas eu tenho certeza Que foi incrível Porque foi feito Com muito carinho Com muito amor E a minha filha tá ali Tá chorando Porque ela quer entrar na piscina Essa hora, gente São sete da noite Ela quer entrar na piscina E se você entrar na piscina Com as sete da noite Ela reclama Tá na hora dela dormir Mas enfim Então o filme foi feito Com muito carinho Muito entrega Cara, eu dou muita sorte Nesse quesito, sabia? Porque eu participo Só de produto De Eu só faço parte De trabalho legal De pessoas legais De pessoas que Ué, mas a gente A gente também tem isso, né Arthur? A gente emana Aquilo que a gente tem Dentro da gente, né? E aí a gente recebe de volta Verdade Esse filme foi incrível, cara A gente teve um Nossa, eu nem sei te dizer A gente ficou alguns dias, né? Rodando esse filme Lá no Nordeste E Putz, foi incrível Foi incrível Toda a equipe lá A gente se divertiu Mas deu muita risada Muita risada E Você assiste as cenas Você vê Que tem uma coisa leve Gostosa Não parece um trabalho Parece que a gente Estava ali Maravilhoso Ficou muito assim, sabe? Muito legal Bom, agora eles querem Que eu dê uma palinha É isso? Eu acho, né? Eu acho O pessoal tava pedindo Vamos fazer assim Pra gente O pessoal falou Boca com violão Eu falei Eita, o povo quer tudo Meu Deus Quer beatbox Quer violão Vamos fazer o seguinte Pra gente agradar Todo mundo Eu faço uma música Eu canto um trecho De uma música do Rebelde E Canto um trechinho De uma música nova Por exemplo Talvez Acho bom Acho legal Rebelde Eu acho que vale a pena A gente cantar Uma música que Eu gostava muito de cantar Que era uma música Era um momento Muito especial do show Assim que Todo mundo Levantava as coisas pra cima Seja a luzinha E a gente fazia um momento Bem especial Assim, sabe? Do show É uma música que tem Uma mensagem muito bonita Que é Porque eu sei Que depois da chuva Sempre vem um sol E tudo vai melhorar Né? Então É uma mensagem De tipo De força De De esperança De De fé Sabe? Cara, acredita Vai passar Tudo passa Né? E isso vai passar também Tem tudo a ver com esse momento, né? Tudo a ver Que a gente está vivendo agora Tudo a ver E o refrão da música Ele fala muito isso Ele fala Porque sei Depois da chuva Sempre vem o sol Tudo vai melhorar Só o tempo pode pôr Muitas coisas no lugar Pra recomeçar Mais ou menos assim Aê, muito bom! E aí, povo, gostaram? E aí a música fala muito sobre isso, né? Ela fala Eu andei por aí Eu vi o tempo passar Mas não vi muita coisa mudar Foi quando algo em mim Disse ficar aqui Tudo vai continuar como está Tenho que achar Um jeito de mudar o meu caminho Então, tipo assim É uma mensagem, sabe? E aí o refrão vai pra essa parte Porque sei Depois da chuva Sempre vem o sol Tudo vai melhorar Só o tempo pode pôr As coisas no lugar Pra recomeçar É bem legal Essa música é uma música Que eu gostava muito de cantar Era um momento Bem emocionante E eu lembro que na despedida Do Rebelde Foi impossível cantar essa música Voz Nó na garganta É porque eu sabia Que era a última vez Que eu ia cantar aquela música Ali pra aquelas pessoas, né? E pô, foram dois anos, né? Cantando ali Aquelas músicas Rodando o Brasil E fazendo E foi um Foi um momento bem Bem difícil ali, né? Você ter que acabar um ciclo ali, né? A gente tem essa dificuldade Eu acho que Eu tenho, pelo menos A gente gosta de ver Eu também tenho Aquilo ali Pra caramba aquilo E aí foi isso Então tinha essa música Que eu gostava muito de cantar Tinha uma música Tô tentando lembrar aqui O refrão dela E direto pro refrão Que ela Tô com outra na cabeça Pra te guiar Pra te salvar Quando pensar em desistir Minha voz você vai ouvir Olhe pro lado Eu vou estar Podemos ir até o fim Sei que você faria O mesmo por mim Essa música é uma música muito bonita Galera Muito bom Muito legal Parabéns, Arthur Tão bom, né? A gente lembrar Legal, né? Dos bons momentos da nossa vida, né? Que coisa boa, Arthur E aí depois dessa música Depois eu tive uma banda O Fusca Que foi super legal também Com amigos meus Que era fazendo um som com amigos E depois eu lancei A minha carreira solo Que aí foi quando veio a flor Que aí foi essa música Que tocou pra caramba Posso fazer um trechinho dela? Por favor Por favor Deixa eu só chegar no refrão dela Eu também tenho essa dificuldade Que eu preciso começar a música do início Que daí ia chegar lá Pode começar do início também, ué O refrão dela é É A chuva é o vento que leva O sol é o vento que traz Me diz porquê Tanto bem me quer ou mal me quer Não diga que plantou e não deu A flor mal nasceu, morreu E ao beijar o chão Suspirou e se rendeu Legal, muito bom Maravilha, querido Que legal E agora eu vou fazer uma nova Que ninguém conhece Opa, inédita Inédita, inédita Deixa eu lembrá-la aqui E quantas vezes você fugiu da minha casa Acho que é isso E quantas vezes você fugiu da minha casa Conhece, né? Essa eu conheço Ela é assim, é E quantas vezes você fugiu da minha casa Sem despedir, sem me dar tchau Sem falar nada Mas voltou Ah, você voltou Parece que a gente tem uma ligação De outra dimensão Ah, tem, meu bem Com certeza tem Me dá um beijo e tranca a porta Ai, 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 ai Se por acaso você for embora Ai, 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 ai Deixa o teu cheiro No meu travesseiro Só pra eu lembrar você Você Me dá um beijo e tranca a porta Ai, 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 ai Se por acaso você for embora Ai, 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 ai Deixa o teu cheiro No meu travesseiro Só pra eu lembrar você Você E fica mais um pouco Fica mais um pouco Fica mais um pouco, amor Fica mais um pouco Fica mais um pouco Mais um pouco, por favor Fica mais um pouco Fica mais um pouco Fica mais um pouco, amor E fica mais um pouco Fica mais um pouco Mais um pouco, por favor E quantas vezes você fugiu da minha casa É isso Muito bom Essa eu conhecia Essa eu conhecia Parabéns, querido Olha, eu já tinha despedido de você no outro vídeo Mas eu quero mais uma vez me despedir de você Dizer que você é um cara muito bacana Um homem, uma pessoa muito sensível Muito sensível E a gente precisa de homens sensíveis ao nosso redor Que entendam a causa da mulher Entendam a importância da arte para a vida Então, assim, parabéns, Arthur Pela pessoa Pelo artista, pelo profissional que você é Viu? A sua voz está cada dia melhor Muito me orgulho de ter participado aí um pouquinho disso De continuar participando E estamos juntos, querido Muito obrigada por essa live Muito obrigada por essa live Está sendo modéstia pra caramba Tá? Obrigado a você E olha, a gente está num momento muito difícil, né? De pandemia A gente está em pleno isolamento agora social A gente está no pico da nossa crise É muito importante, gente, ficar em casa Nós, da Lume Se vocês quiserem seguir a gente Arroba Lume Voz Pode dar uma chegadinha lá Conhecer melhor o nosso trabalho A gente está fechado Totalmente fechado Aulas online Eu, por exemplo, atendo o Arthur Pela internet, não é, Arthur? A gente tem feito sessão pela internet Eu tirei meu fone que acabou a bateria Você está me ouvindo bem? Ah, tá Estou, estou ouvindo bem Estou ouvindo bem A gente tem trabalhado pela internet, né, Arthur? E foi muito Funciona bem, né? E foi muito legal essa live hoje Porque é uma maneira da gente abraçar as pessoas Da gente abraçar quem a gente gosta São tantos fãs Tantas pessoas admiradoras do nosso trabalho Que nos prestigiaram aí nesse final de tarde, nessa noite Gente, muito obrigada pela presença de vocês Arthur, vou deixar pra você se despedir agora, querido Bom, ó, antes de mais nada Eu queria te agradecer também Por tudo que você tem feito por mim Eu sei que eu não sou um cliente fácil E às vezes eu não consigo fazer E tenho que desmarcar E depois, pô, mas assim Você e a Mirna Quero estender meu agradecimento pra ela também Verdade, Mirna A Mirna acompanha essa equipe Muito obrigada, Mirnoca São duas pessoas que eu Tenho muita admiração Gosto muito, respeito muito Vocês duas Sou muito grato Pelo que vocês têm feito por mim Pelo carinho Pelo cuidado que vocês têm Tem comigo Com a minha voz Às vezes eu tô um pouco desanimado E vocês me jogam pra cima Queria agradecer aqui publicamente Eu já agradeci você Na aula Mas queria dizer que Que a sua sensibilidade Também é muito incrível De você conseguir ler O que a outra pessoa O seu aluno O seu cliente Tá ali do outro lado E não é tipo Ai, aula a qualquer custo Não Às vezes eu tô Já aconteceu Não tá bem Tá meio pra baixo Estressado Triste E você ter a sensibilidade De reconhecer isso E levar a aula Pra um outro caminho E isso mudar o meu dia Depois da aula Então eu queria dizer Pras pessoas que estão assistindo Que o trabalho Que o seu trabalho O trabalho da Mirna Eles são É um trabalho Que vai muito além De só Quando eu digo só Já é muita coisa a voz Mas que não é só a voz Entendeu? É um trabalho Humano É um trabalho De você cuidar do todo Muito bom Então eu queria te agradecer Mesmo de verdade Vou tentar ser menos difícil Nada disso Você é ótimo E muito obrigado A todo mundo Que assistiu a gente Assistiu na primeira live Entrou aqui de novo Pra assistir a gente Obrigado pelo carinho Que vocês têm por mim Até hoje Muito obrigado mesmo Eu não tenho palavras Pra agradecer Eu nem sei O que que eu fiz Pra merecer Tanto carinho Assim Porque Eu também Tô em débito Pra caramba Aí com vocês Né Tô sumido Não tenho soltado música Eu sei Eu sei disso Mas eu prometo Que eu vou me esforçar Também Pra melhorar Esse lado E recompensar vocês De uma maneira Melhor Tá bom? Eu sei o que você fez Arthur Você fez arte Querido E a arte Ela faz isso Com as pessoas Ela aquece Os nossos corações Você cantou Hoje Foi ótimo A gente vai guardar Isso Pra alma Por isso que o pessoal Tá Salva a live Salva a live Calma gente Eu vou salvar Tá bom? Depois Vocês vão lá Na outra live No início Da outra live Arthur tá falando Umas coisas Muito importantes Foi muito emocionante O que o Arthur Falou sobre o início Da carreira dele No Rebeldes Foi bem legal mesmo Tá bom? Uma dúvida Antes de desligar a luz Será que quando você Salvar essa live Não vai apagar a outra? Não Não vai apagar a outra Não 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 vai apagar a outra não Tá? Não vai apagar com certeza Tá bom? Olha só Outra coisa que eu ia falar Ah gente O Arthur falou muito da Mirna Do meu trabalho Se vocês quiserem conhecer Um pouquinho mais Do meu trabalho E também Quem é a Mirna Na próxima quinta-feira No mesmo horário Dezoito horas A gente vai estar aqui Falando um pouquinho mais Quem sabe o Arthur Não entra também Vocês não tem esse prazer aí Vim aí falar com vocês Tá bom? Um beijo gente Obrigada a tu Mais uma vez Viu? Um beijo Tchau 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 Tchau